Ora bem meus amigos, bom dia, sejam bem vindos à vida de um camionista, o meu nome é da Europa. Ora, eu já tinha estado a gravar, mas, 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 fiz uma asneira e apaguei. Ah, vai fazer o quê? Então, é assim. Bom, a gente está a 100km do cliente, agora está-me a dar uma vontadezinha para ir no banheiro, a gente vai parar aqui para ir no banheiro, e se calhar já faço aqui um corte, porque não vai dar para chegar direto ao cliente, porque eu apanhei muito trânsito lá atrás, houve um acidente. Houve um acidente lá atrás, então ficou meio complicado, já atrasou um bocado a viagem. mas, é isso, estamos a 100km do cliente, está quase, já falta pouco. A gente vai ver se consigo fazer os dois clientes hoje. Temos duas descargas na velha. A gente vai ver se é onde é que a gente vai parar isto. Era para por aqui mesmo, não é? Essa é onde é que é depois da saída disto. Vem lá em baixo. Então, a gente já para aqui. Vamos ali no banheiro. Ainda é ruim isto. Mas é o que é. Está para refecer um bocado, não? Está a 18 graus. Está para refecer um bom bocadinho agora. Vamos ver se é o outro, não? Vamos lá com o próprio. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. está mal hoje, está bonzinho. Baixou um bocado a temperatura, mas está bom o tempo. Também nesse dia está muito calor. Olha que outro caminhão português. Eita pô, a gente lá dormiu mal para caraças ali naquela estrada. Foi um Habana Habana a noite toda. Não foi bom não senhora. Mas fazer o barco não havia mal lugar nenhum. Depois ainda andei ver conforme arranquei. Ainda fui ver. Tenho uma casa doente normalmente. Aquelas casas doente, a mesa verdade hoje. Ó a jantzinha bonita. E então a gente ali dormiu mal naquele parque onde a gente ficou. Porque... Ah já sei onde é que estou meus amigos. Vocês sabem o que é isto? Quem é que se lembra daquele vídeo em que eu parei aqui e na hora que eu venho descer estava a chover e aquele motorista do país de leste escorregou na lama aqui em baixo mano. Olha onde é que eu estou. Nem me lembrava disto. O gajo escorregou na lama aqui em baixo deu uma queda filha da mãe. Quem é que se lembra disto? Ah não, nem me lembrava. Agora vi aqui, se eu não lembrava. Coitado do... Do polaco que era ele escorregou e cagou-se todo ali no meio da lama. Foi nesta foi nesta área de serviço aqui. Eita masqueira. Já faz um tempo hein. Bom, vamos lá aqui no banheiro que eu estou a precisar aqui no banheiro. Até já. Parabéns meus amigos. Já estamos aqui na Bélgica. Já vamos entrar agora na Bélgica. Temos mais 45 km para chegar ao cliente. o nosso destino. Nossa Senhora. Ali para passar ali um trânsito. Mas um trânsito que nem é bom. A gente perdeu muito tempo. Muito tempo. Primeiro éramos para chegar às 10. Já não deu. Já metei horário para as 11. E agora com o trânsito. E agora com o trânsito. Só vou chegar lá para as 11 e meia. É. Às vezes é assim. Acontece. A gente vai para nenhuma coisa. Mas a coisa não corre do jeito que a gente dá a espera. Tá? Não tem muito o que fazer, né? Faz parte. É assim. Deve estar bom. 20 graus. A gente vai para a gente. Mas a gente vai para a gente. A gente vai para a gente descargar. A nossa carga desta vez. Não é como costuma ser, né? Uma carga diferente. Uma espécie de umas caixas de madeira. Tem umas pedras. Umas pedras que eu acho que eu queria usar para as telhas das casas. Estão a ver aquelas telhas pretas e tal. O que é que ele matou o fito e o telha. Tipo, parece uma chapa retangular, ok? Parece um pedaço de pedra retangular. Eu acho que é esse tipo de coisas que eu tenho aqui. Umamente pareceu-me ser isso. Então, os nossos dois clientes aqui na Véus, que são os dois... Empresas de material de construção civil, não é? Material de construção... E os dois me parecem ter bom espaço. Pelo menos pelo Google, quando a gente olha, parece ter um bom espaço. Claro, quando a gente vai chegar é que vai ter a certeza se realmente tem espaço ou não, não é? Não tem muito o que fazer aí. A gente só vai andando e vai vendo. O primeiro, parece que tem espaço lá. O outro que eu estive a ver ontem, 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 ontem. Uma apresentada para o outro. Vamos. Vamos a ver. Mas eu não estou a chegar a dizer que já vem comigo aqui agora. Vamos jogar aqui o telefone, não é? Para não gastar o homing deste telefone. Vamos usar os outros. Um gajo... Devia ser mais fácil, não é? Se acabasse com essa putaria do homing. E se isso não lixodinha todo um gajo. O gajo descuida-se com o homing ligado no telefone. Já vai uma pilha de dinheiro à vida. É uma merda. É uma merda. Mas enfim... Mas eu vivo. Então, ó. Vamos lá dar-me de março até o crente antes de despachar coisa ou então. Até já. Ó. A gente já saiu da autostrada. Não sei daqui a hora... Que estas estradas de Campo na Bélgica. Vamos pegar com vocês aqui o Countryside. E aqui o caminhão é para vir a andar mais de 30. Olha as ideias. Para vir a mais de 30. Olha que porra. Aí é para lixar mesmo. Podia vir a 50, não? Mas deve ser só aqui a zona da aldeiazita. Tem umas casas bonitas para caralho. A partir daqui já se pode ir a mais de 50. Mais de 30. Bonita esta zonazinha. Estamos aqui a fazer estrada. A sinal 48. Queria ser uma... Remax ou Remix ou Remex. Ou que é um... Assim. Viu no marco? Já não mais ouviu. Já temos mais 30 aqui aonde para fazer a tela cliente. A zona bonitinha aqui. Tem umas casas bonitas. Olha esta aqui à direita também. É bonita esta zona. É bonita esta zona. Só mais à frente se apanhei. Mas há uma coisa interessante. E já mostro para vocês. Sei que há como muita gente gosta de ver estas imagens. As outras não gostam. Portanto, não. O gajo fica meio na dúvida. Veio sempre que a malta está sem bicicleta. Aliás, gosta de andar aí numa bicicleta. Olha. Ah. Paisagem da Bélgica. Não tem mesmo tabaca a pastar. Aqui na Bélgica. Acho que se não é mesmo tabaca a pastar. Mas hoje não estão vendo a vaca. Não deve ser a zona das vacas aqui. Deve ser a zona sal da agricultura. Tá bom. Até já. Estamos aqui a chegar aqui à tal cidade. Rena... Renaix. 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 Olha só. Tem aqui um sinal a dizer. Caminhões. Pai na sinal 48. Tem que ir por aqui. Onde eu estou indo. Temos que dar aqui uma volta aqui maluca aqui. A volta da cidade. Para poder continuar a viagem por cima. A cidade fica aqui à nossa direita. A cidade do Renaix. Mas a gente ainda temos 15 km para chegar ao nosso destino. Bem bonitinho aqui as casas. Onde é que não dá esta cidade? Eu não sei o que é que se passa hoje. Eu não estou a conseguir apanhar a internet. Normalmente costumo apanhar. Estou a apanhar a rede para telefonar. Mas apanhar 4G ou 3G não estava a apanhar nada. Não sei o que é que se estava a passar. É que nem sequer no meu telefone pessoal estou a apanhar a internet. Normalmente o meu telefone pessoal apanha bem. Mas hoje não está a apanhar não. Agora aqui eu tenho que ir para a esquerda. Olha como aquele caminhão ali está a fazer. Olha aqui os sinais. Previda mais de 5 toneladas. Previda à direita. Aí o sinal ali do lado à direita. Eu quando vi esta volta toda. No GPS. Eu disse mal. O GPS deve estar a brincar comigo. Mas fui ver e tal. Afinal não. É mesmo isso que estamos fazendo. Lá tio. Mas tem que dar esta volta. Aqui o sinal da cegada. Quando a gente vai é. Oh de Narder. Oh de Narder. Que nome estranho. É uma cena assim que começa do lado à direita. Onde a gente vai descargar. A teleconstrução civil. Bom. Vamos lá fazer o resto. Nos últimos 14 quilómetros. Algum falta para lá chegar. Não é baratão. Há uns cavalinhos ali à esquerda. Olha bonitinho. Vem lá fazendazinha. Com uns cavalinhos. Olha como é que vem. Não é muito grande não. Mas olha. Dá para tê-lo. Dois cavalos adultos. E um bebê. Bonito. Bonitinho o cavalinho. Vem lá. Vamos lá agora. Até já. Ora bem. Estamos aqui a chegar ao cliente. Vem aqui alguns para a nossa direita. Mas vai ter que entrar aí à direita na zona industrial. Tal qual que me fez ali aquele caminhão ali à frente. Aqui a gente vai descarregar dez paletes. E depois temos oito para o próximo. Temos uma zona industrial aqui. O nome da empresa que é difícil para falar para caralho. Tem dois T's. O Tevarrê. O Tevarrê. O Vaer. Oot. Tevarrê. O Tevarrê. Tevarrê. Nossa Senhora. Ninguém vai falar estas coisas. Bom, eu só vou errar aquele armazen ao fundo, eu acho que é onde está a entrar aquele caminhão. Oxe, não, não vai entrar. Onde o caminhão vai? Aí o caminhão vai para o outro lado. Mas eu acho que é aquele armazen ao fundo. Ó o TVR, ó, está ali o sinal, ó, aqui o sinal, aqui assim, aqui assim. O TVR tem que entrar no número 2. Ah, ali à frente tem que entrar lá para os caminhões, o número 1 é para os carros. É, o armazen é esse aí, é. O gajo é ligeirinho a fazer a manobra, não é? Ah, simpática, avonta a mão. Aí sim, rapaz. Ah, o gajo já entra direto para dentro do armazenho. Entendi. Tudo bem. Ah, pô, se, ó, esta empresa até está bem montada, está bem sinalizada. Eu pensava que a entrada para mim era esta aqui à direita. Eu pensava que era esta entrada aqui à direita. Mas não, está aqui um sinal, aqui, para a gente entrar aqui à direita. O sinal dos caminhões é aqui. Agora vamos lá que está à esquerda. Entrar, estou cá para dentro dos caminhões. Eu vi que estou à esquerda, tem que chegar bem para cá, senão não vai dar não. Para ver, o parque dos caminhões é do nosso à direita. O recesso é ali à frente, acho que ele. Tem como é que está aqui à direita. Ah, estamos cá no canto. Estas caixas aqui à direita que a gente vem a entregar. Acho que isto é tipo umas telhas, assim como estas pretas que estão aqui. Umas fininhas, acho que isso é a telha. Bom, eu acho que é aqui que a gente tem que parar. E é isso. Vamos lá falar com os gays então, que é perto da descarga. Até já. Ora bem, meus amigos, fez-te que a gente descargou, culpa pizarras. Eles deram-nos uma fichazinha, mandei para ver café. Pensava que era para o café. Eu disse, ah, thank you, I don't want to go, fê. Disse, ah, obrigado, agora não quer café. E o homem, não, não é café, é para sair-se. E eu, ah, thank you. Era... Eu pensei que ele estava a mandar uma ficha para ir ver café. Eu vou dizer-lhe que não queria café. E o gays, não, não é café, é para sair-se. Está certo. Ai, como que caralho, às vezes um gays faz cada figurinha que eu vou-te contar uma coisa. Mas, enfim, bom. Este está feito, vamos para o próximo. O próximo está por cima de Antuérgica, à direita. Estamos a 115 km do próximo. Vai-nos dar a volta de uma hora e quarenta. Por isso, a hora prevista de lá chegar, duas e quinze. Está muito bom. Os gays que fecham às seis, a gente chega às duas e quinze. Está bom demais, está bom demais. Por isso, vamos lá, então. Seguir daqui, bastante espaço. Esta zona aqui, esta empresa, a Anís está bem organizada. Tem bastante espaço. O gays entra para um lado, dá a volta, sai para o outro e tem espaço de conforto. Ainda sei onde é que vou pôr esta... Ai, ali. Ai, vou ter que se identificar o meu pilá. Espera aí. Já. 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 As caminetas pequeninas conseguem sempre estar ali. Agora, eu convertei quadro, não consigo, por causa do muro. Vamos lá. Vamos lá embora, então. Tem marcha para o próximo. Você mora em Carenta, por aí. E vamos embora. E é isso. Bora lá, tem marcha. Então, fui descarregado. Por cima da Antuérpa. Ou seja, ainda temos que passar a Antuérpa. Isso vai ser outra bonita... Vai ser outra boniteza a fazer. Mas, enfim, pode ser que a gente passe em um horário que não tenha muito tránsito. Eu só estar aqui a descarregar, está a 24 graus. Mas não tenho assim... Está abafado, estão a ver a ideia? Mano, estou a suar pacaraças. Pacaraças que estou a suar. Nem fui lavar as mãos, nem fui refrescar, nada. Já achei, já me ponho a andar daqui para fora, para ver se a gente faz o próximo, que se não, depois não vai dar. Vamos lá embora, então. Até já. Ó, meus amigos, estou a caminho. Agora passou para aqui motos da polícia. A mandar um gajo manter-se à direita. Polícia militar, parece. O que é que se passa aqui? Escolta para os carros. Olha. Estão a escoltar estes dois carros. Não é? Não sei o que é que é isso. Pensava que era um bagulho maior. O gajo da frente vinha com umas rapidinhas no caraças. Não entendi nada. No final é aquilo tudo só para dois carros. Já sei. Pronto. E agora ali o trânsito fecha para uma faixa. Acabou a pressa dos gajos. Vamos lá, então. O gps já está dizendo que eu vou apanhar a trânsito. Está a 55 quilômetros daqui. É lá no... É Antwerka, só pode. Mas pensava que era alguma coisa difícil que vinha para aí. E não era nada de jeito. Ah. Ah, isso. Vamos lá embora. Vamos lá, então. Já estou com a pressa. Ora bem, meus amigos. Já estamos aqui a chegar ao segundo cliente. Que há de ser ao gusto aqui para... Nesta zona do chão aqui é a nossa direita. O nome desta empresa é... É um nome muito grande, mas é aqui nesta saída. É aqui nesta zona industrial que é a nossa direita. A gente já está com 7 horas de condução. A gente já está com 7 horas de condução. Estão com a gente já com a gente. Nesta direita. Isto é uma zona industrial que eu vi, estou a ver, os direita para a esquerda. Agora você vai descargar aqui a direita. O cliente vai ficar à nossa esquerda assim que a gente entra aí nessa rua, o cliente vai aparecer depois à nossa esquerda, eu acho que dá para entrar direto para lá, porque eu acho que só tem uma entrada isto cliente, eu tive a ver no Google. Isto agora é procurar aqui a nossa esquerda. É aqui, outro, tem que entrar aqui à esquerda, né, Van Erckhoek. Acho que é aqui, eu pensava que era mais à frente. Eu pensava que era mais à frente. Puta que porra, será que eu estou no sítio certo? Eu pensava que era mais à frente, marquei no GPS mais à frente, não marquei aqui. Mas é o que está ali escrito no armazém, no portão que está escrito isso. É, o material de construção tem aqui, deve ser isto aqui. Nossa, olham lá, é isto mesmo que o gás tem que entrar aqui. Se não for, vou ter que andar de traseira para trás que vão me machucar. Meu Deus, é, parece ser aqui mesmo. Aí aqui já fica malário no caminho. Eu acho que é para descarregar aqui, vou lhe falar com os gás primeiro. Pode ter já. Ora bem, meus amigos, já estamos vazios. O próximo sitio onde a gente vai carregar, fica a 50km daqui, mas já está fechado. Para carregar amanhã de manhã à primeira hora. E a indicação que eu tenho é para carregar na Red Bull, Bélgica. Caraca, será mesmo que a gente vai carregar na Red Bull? O nome diz Red Bull. Mas no Google tem lá outra coisa escrita, por isso não sei, se calhar é um armazém deles. Não faço ideia. Mas há uma carguinha que vai daqui para Toledo, Madrid. Olha, esse camão amarelo é da empresa aqui onde eu estou a descarregar. Eu acho que eles devem ter mais de um armazém. Porque eu descarreguei aqui e chegava aqui carrinhas com... É, tem outro armazém ali à frente. O meu GPS estava a marcar bem. Era mais à frente um bocadinho, mais uns 200 metros para ir. Tem outro armazém deles, este aqui é novo. Mas está bom, está vazio, o gajo aceitou a carga. Mas eu reparei que vinha aqui umas pessoas com os papéis, não vão buscar coisas. Eu achei estranho, porque... Bom, o gajo vem com os papéis da mão, mas vem de onde? Vão ver a ideia? Onde é que o gajo vem com os papéis? Agora já entendi. Vem ali na mesma rua mais abaixo. Bom, mas como é para descarregar? Só amanhã, 50 km eu vou fazer... Eu acho que é uns 20 km que eu vou fazer agora. E ter uma área de serviço, clicar meio de caminho, é a única que tem. Tem uma outra mais perto, mas é já depois da saída do cliente. Ou seja, eu teria que ir, e depois amanhã ter que voltar para trás e coisas, e eu não estou para isso. Assim a gente já vai, não para-se aqui nesta. É um bocado mais longe, fica a meio caminho basicamente, mas fica bem. E vamos parar uma boa hora. Vamos parar uma hora que ainda tem... Sítio onde parar. São 3 e meia. Está bom? Maravilha. Então vamos lá, vamos lá entrar para a autostrada. Vamos fazer 26 km, e depois vai ficar a faltar 34, se eu ver para o alcanhar. Então vai, quando chegar à área de serviço, já mostro para vocês. Até já. Ora bem, meus amigos, está aqui tudo em obras, mas vamos lá cá, a área de serviço, que a projeto está aberta. Quando a próxima saída a gente sai para ir entrar na área de serviço. Talvez a 4 da tarde. Pô, espero ter espaço para parar, né? Pelo amor de Deus. E a gente parando daqui, vamos ficar a 20 minutos do cliente. Oh, que maravilha. Cliente, abraço sempre. Ah, bom. Está muito bom. Já tive aqui uma vez nesta área de serviço, estamos a dar uma pausa. Vamos lá, vamos lá, vai deixar ela entrar. Aqui os parques. Ah, tem muito espaço, olha. Maravilha. Para cá, para a frente. O que é? Olha aqui, olha, a destra, olha isso. Ou é capaz de ir lá para o fundo, mas... Vamos ver que eu tudo muito cheio. Vamos parar aqui, tá bom. Não vou arriscar. E é isso, tá feito, designado a dois, já chega. E é isso, meus amigos, missão dada, missão cumprida, duas descargas feitas, e hoje vou tentar fazer, pós jantar, um atum, ontem fiz as bifanas, mas vou tentar grelhar duas postas de atum, com umas batatinhas cresidas, e uns brócolos, será que vai dar certo? Me aguardem que já a seguir eu vou meter aí as fotos do comer, então, meus amigos, até amanhã, fiquem com Deus, um prazer fazer os vídeos, ficar com vocês, e é isso, isto é a vida de um caminista, meu nome é Darbom, e fui.